O Ministério de Obras Públicas lança Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio, município Manufai. O Ministério de Obras Públicas lança Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio, município Manufai. O Ministério de Obras Públicas lança Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio. O Ministério de Obras Públicas lança Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio de Obras Públicas lança Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio de Obras Públicas. A Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio de Obras Públicas lança Sistema Bemos e Aposto Administrativo Fato Berlírio de Obras Públicas. Minha governação, mas depois da governação, o 8º governo remata e também o 9º governo, até o resto da fila falha para o 9º governo, então é uma boa continuação do serviço. Minha governação, o 8º governo, até o resto da fila falha para o 9º governo, até o resto da fila falha para o 9º governo, então é uma boa continuação do serviço, então é uma boa continuação do serviço. Minha governação, o 8º governo, até o resto da fila falha para o 9º governo, até o resto da fila falha para o 9º governo, então é uma boa continuação do serviço.